E aí jovens, aqui eu sou o amigo XGamer360 e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de Naruto Ultimate Ninja Storm 4 com a expansão Roll to Boruto. Então saíram pra gente novas informações no dia de hoje e sem mais delongas vamos aí diretamente a elas. Então demos novas screenshots, na verdade uma delas ela saiu algumas semanas atrás, mas eu acabei não trazendo porque era uma screenshot isolada. Eu tava um pouquinho sem tempo e eu acabei depois até passando batido sobre ela e agora eu vou trazer ela pra vocês. Então vamos aqui por partes, a gente tem aqui como primeira screenshot a screenshot antiga que eu acabei não divulgando. Por que eu tô só divulgando agora e por que ela é relevante pra gente? Porque ela mostra a primeira fase do Exame Chunin da expansão. Como a gente sabe, no filme existiam três fases do Exame Chunin. A primeira onde existia uma certa pegadinha e que os personagens caíam em um buraco e tal, em um abismo ali, era uma pergunta, uma espécie de pergunta também. Um enigma e uma pegadinha. E a gente também tinha a segunda fase que era uma captura de bandeiras onde os times teriam que lutar para capturar a bandeira do inimigo. E a terceira que é a fase de lutas. Assim como o Naruto clássico, você luta aí contra oponentes até uma única pessoa ganhar o título de Chunin. Lembramos que no Storm 4 Roll to Boruto, a terceira fase será adaptada de maneira fiel ao anime, no caso ao filme. Essa fase não teve grandes alterações na sua maneira de execução, é claro. A primeira fase do Exame é a fase que a gente vê nessas screenshots. Então teve uma grande alteração de uma espécie de pergunta ou pegadinha. Nós passamos para uma série de perguntas em uma sala, onde o time do Boruto está aí com o Sai em uma screenshot. E na outra, o time do Boruto conversa com o Konohamaru. Deve ser, já que as duas imagens estão no mesmo site, bem próximas e tal. Isso deve se referir também à mesma fase do Exame Chunin, que seria a primeira de perguntas. Isso se torna relevante porque no dia de hoje nós tivemos algumas imagens dessa primeira fase. A gente tem uma imagem da primeira fase mostrando algumas perguntas e a gente pode ver que o Boruto está aí pensando e de plano de fundo tem uma sala de aula. Então é o primeiro round do Exame Chunin, como eles estão chamando aqui. Em inglês está ali, Chunin Exam First Round, ou seja, Exame Chunin Primeiro Round, ou Primeira Fase. A primeira questão seria qual é o nome da religião do Sábio dos Seis Caminhos, aquela religião que ele ensinou para as pessoas há um tempo atrás. Embaixo dessa questão nós temos um botão de quadrado, simbolizando a versão de PS4, é claro, com as palavras escritas. Remember a hint, ou seja, lembrar de uma dica. Então se talvez você demorar muito tempo para responder, essa opção se torna disponível e o jogo te dá uma dica sobre isso. É normalmente como esse sistema funciona. E nas alternativas nós temos o Hagoromo-Moshu, Chakra-Chu, Nin-Chu e Shin-Chu. Na verdade, se eu não me engano, a resposta daqui seria o Nin-Chu. E em inglês, o personagem aí, qual é a pergunta dessa questão de novo? Tipo, pensando, fazendo um questionamento, tentando lembrar sobre isso. Então essa fase, ela vai ser basicamente isso. Eu já vou comentar um pouquinho sobre essas readaptações de maneira geral, porque o negócio não parou por aqui. Nós temos uma outra imagem da readaptação da segunda fase do Exame Chunin, do Boruto, do filme do Boruto. E dessa vez, nós temos aí uma readaptação que traz as bandeiras, o elemento principal lá do filme, porém não traz as batalhas que a gente queria ver. Ou seja, ao invés de eles fazerem algo mais diferente, tipo uma captura de bandeiras contra outros oponentes, como acontece no filme, eles resolveram fazer algo de colocar bandeiras no mapa de Konoha e você ter que correr atrás dessas bandeiras. Então isso aqui funciona muito como funcionava o Storm 1. É claro que, vale lembrar, e eu acho que é quase impossível que eles vão fazer a exploração chegar mais longe do que isso, já é algo impressionante eles estarem fazendo a captura de bandeiras, sendo que isso aqui, pela nossa exploração limitada da franquice Storm, não era algo que a gente viu nos jogos antigos, exceto, claro, o Storm 1. No Storm 1, você podia pular e até mesmo andar nas paredes, em vários cenários da exploração. Na Konoha, no caso, existia um cenário que seria Konoha e tal. Esses vários cenários seriam o ambiente inteiro, até me confundir aqui. Mas, creio eu que isso não existirá no Roll to Boruto. Vai ser simplesmente vários itens no cenário, várias bandeiras no cenário, e você vai ter que capturar elas dentro de um tempo limite. Aqui na screenshot nós temos 255 como tempo de limite geral, 14 de 200 bandeiras coletadas até o momento, e embaixo, eu não sei se é uma espécie de bônus que você vai ganhar, mas está escrito 73 segundos até a Flag Recovery, que seria a recuperação da bandeira. E ali em cima, com o D-pad para cima, a Shining Flag in the North, ou seja, uma bandeira brilhosa no norte. Não sei se vai existir uma bandeira normal, uma bandeira brilhosa, eu não sei em que sentido isso aqui está sendo colocado, mas existe também um segundo contador que mostra 73 segundos. Não sei se é para um bônus, ou se eles vão abordar dois contadores, um contador geral e um contador que vai caindo, e talvez esse segundo contador de 73 segundos, quando ele cai, a cada bandeira que você vai pegando, ele vai aumentando. Não sei ao certo. Mas, assim, eu chutaria que esse segundo contador de 73 segundos seja um contador para bônus. Então, eu acho que se você pegando essa próxima bandeira dourada, em 73 segundos, você consegue um bônus nessa fase. E outra coisa que nós temos é, na verdade, uma edição, até o presente momento, exclusiva para o Japão, que está em Steelbox. Steelbox seria aquela capa metálica. Essa edição vai conter uma capa e uma contracapa, ambas com artes conceituais do Roto Boruto, diferentes da capa padrão do jogo. Então, é uma edição bastante interessante. Se vier para o Brasil, o que eu vou me admirar, se vai vir ou não, eu com certeza compraria. Mesmo que a diferença, talvez fosse uns 30, 50 reais, que é normalmente a diferença que a gente vê em Blu-rays, das versões normais, para Steelbox. É 30, mais ou menos, esse preço. Mas eu acho que isso aqui só vai se tornar exclusivo mesmo do Japão, mas, de qualquer forma, é algo que eu queria trazer para vocês. Nós temos também algumas novas imagens do Mesh Naruto. Essas imagens eu não vou comentar tanto, porque eu já confirmei o Mesh Naruto em um último vídeo, e essas imagens, elas não agregam nada em relação ao personagem. Para quem não sabe, o Mesh Naruto vai estar incluso na expansão Roto Boruto, só que com o seu moveset portado para o Storm 4. Como vocês podem ver, o moveset se prevalece o mesmo. O que a gente não sabe é se eles vão readaptar os dois awakenings desse personagem, porque no Revolution, que é o jogo de origem dele, nós tínhamos o awakening instantâneo dele, da Cube de Três Caldas, e o awakening final dele, que seria a Kurama normal, algo semelhante à Kurama do Naruto Rikudô. Não sabemos se vai ser as duas transformações. Se fosse o caso, eles trazerem duas transformações para esse personagem, ele ia ter, no caso, duas variantes dentro do jogo. Eu estou chutando aqui que eles vão somente colocar uma variação, que seria a Kurama, que se assemelha muito à do Naruto Rikudô, e não colocando a Kurama de Três Caldas. É o que eu estou pensando aqui no momento. Então, no mais, as imagens são essas. Eu espero aí que tenha sido interessante para vocês verem o Mesh Naruto em ação, para quem é fã do personagem. Para mim, é conteúdo a mais. Nada de muito relevante, mas conteúdo a mais. E só para finalizar o vídeo, vamos aqui rebater um rumor. Eu não vou aqui confirmar o rumor, como eu faço algumas vezes, ou então dar uma credibilidade para alguns rumores, mas sim rebatê-lo. Então, teve aí uma screenshot postada aí diretamente de um celular, como a gente pode ver. Não sei qual foi o vídeo que isso aqui foi comentado, mas essa screenshot foi vinculada, por meio do Twitter, à hashtag FixStorm4. Então, um usuário, que eu não vou colocar o nome aí, ele perguntou, ele diz assim, que existem informações do Storm 4 que vocês não podem falar sobre. Mas, é... Tipo, existem, desculpa aí, existem informações do Storm 4 que você não pode falar sobre. E algumas informações também relacionadas ao Roll to Boruto. Ele basicamente pergunta, sabe, quando a Bandai ou a CyberConnect, algumas entrevistas que a gente vê, né, sobre o jogo, às vezes a Bandai não pode falar sobre algumas informações. Então, eles dão aquela resposta vaga, tipo, não está planejado, que é, na verdade, nada mais nada menos do que uma incerteza. Tipo, nós não sabemos se vai ter ou se não vai ter. Fica no incerto. Então, eles dizem se existem algumas informações que eles não podem comentar sobre a expansão. É essa a pergunta. E uma conta chamada CyberConnect2, ela coloca assim, Como desenvolvedores dos jogos, a gente pode confirmar que o Roll to Boruto, ele é uma das várias expansões que ainda estão vindo, vários packs de expansão que ainda estão vindo para o Naruto Mate Storm 4. Então, isso aqui indicaria que nós vamos ter mais expansões além dessa. Mas, vamos aqui questionar o óbvio. Eu dei uma pesquisada sobre uma conta da CyberConnect2 no YouTube. Esse layout aqui é claramente do YouTube, o YouTube de mobile. Mas, não existe uma conta oficial da CyberConnect2 no YouTube. E a conta que eu acho que é oficial, ela não tem o mesmo nome. Ela não tem o nome extenso CyberConnect2. Ela é uma conta que se chama CC2, que é a abreviação da desenvolvedora do jogo. Então, vamos aqui para o óbvio. Essa conta não existe. Outra coisa óbvia. A CyberConnect2 é um estúdio japonês. Então, eles responderiam em japonês ou até mesmo não responderiam os comentários. Porque, normalmente, quem faz os anúncios é a Bandai. Quem responde é a Bandai ou a Naruto Video Games, que é uma conta vinculada também à Bandai. Então, a CyberConnect não ia responder algo em inglês, sendo que eles são uma companhia japonesa. Então, o cara que fez bater esse screenshot não colocou, inclusive, o vídeo que ele comentou. E a gente sabe que, por exemplo, a Bandai Japão, ela tem comentários desativados. Então, é muito improvável que essa conta seja da CyberConnect. E um outro erro dessa conta é comentar, assim, Naruto Mate Storm 4. Naruto Mate Storm 4 é o nome do Storm 4 no Japão. Mas, para o ocidente, é o Ultimate Ninja Storm 4. Então, mais uma incoerência aqui. Não sei se eles colocaram Naruto Mate para parecer que o jogo era do Japão, né? Ou que era um nome japonês, para dar vericidade para essa conta da CyberConnect. Mas, é cremeu também que não procede muito essa informação aqui. Então, galera, no mais é isso. Qualquer informação nova, se eles vierem mesmo a falar que Ah, vamos ter novos DLCs do Storm 4, eu trago para vocês. Mas, como eu disse, está muito improvável. E só para finalizar mesmo a ideia, a gente está vendo o Road to Boruto, a versão mídia física, sendo vendida para a gente como uma edição definitiva do Storm 4. Ou seja, todos os conteúdos que você possa imaginar. Então, tudo se diz contra futuras expansões. Embora eu mesmo, quando eu vi o Road to Boruto, especular que a gente poderia ver mais coisas. Porque foi a primeira vez que eu vejo um jogo da Bandai, a gente vê conteúdo... No jogo da Bandai, no caso, jogos de anime, a gente vê conteúdo além do Season Pass. Então, vale a pena ressaltar isso, mas, por hora, nada oficial. Eu acho que isso aqui é uma conta fake, sim. Desde que eles... Enquanto eles não me derem uma procedência desse vídeo, que vídeo foi esse que foi comentado, para mim está muito estranho. Então, no mais, é isso. Um grande abraço e até a próxima, jovens. Fui!